e a proposta desse produto aqui é o emprávidos a proposta desse produto aqui é o emprávidos pode parecer como é o pedacinho aqui né e gasolina para ver a pitinha do x7 vamos fazer o que Fala galera tudo bem com vocês pedrão na área trazendo mais um conteúdo hoje diferenciado hoje vamos fazer um teste com o novo lançamento da voz o grande que é o emprávidos 4 em 1 a proposta desse produto aqui é o emprávidos a proposta desse produto aqui é o emprávidos 4 em 1 um top 5 errei o que mesmo não fala a verdade também redutor de riscos mas claro que nem tudo é meu maravilha né então vamos colocar esses aqui contra mais dois produtinhos mas antes de revelar os outros dois produtos já sabe né deixa seu like se você é novo muito bem-vindo se inscreve no canal aí vai ter conteúdos de qualidade do meio automotivo ativa o sininho também e compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa ver esse vídeo para ter uma conclusão mais assertiva do qual é o produto onde ele entrar no carro mas você também solta a vinheta e vem com mais E aí 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 17 E aí E aí E aí E aí Eu quero食べcar o que elecyx permanent Vou revelar para vocês os outros dois produtos também são limpa vidro no primeiro aqui que você texture em o Chato Glass da Nubbos, também é o Imba Bezos e o terceiro aqui é o mais comum, creio que você pode desfilar seu carro há muito tempo atrás ou agora que você que não é tão experiente já viu esse produto nos postos de gasolina. O Imba Bezos da Bintex é muito bem comercializado em qualquer lugar, qualquer lugar você acha, se mostrar até na padaria que embaixo você acha que bom em manchas, desen gordura, desen massa. Você é o bichão mesmo hein doido. Vocês acharam que você é fácil né, é só isso daqui, só bom refaz e pronto. Não, não é isso ó, você vai pra lá, você vem no meio e você fica aqui bem, é isso eu vou pegar uma fita aqui, vou separar o vídeo entre eles, tá só, certinho. Meu Deus que vai tá dividido muito certinho. Ainda bem que eu vou lavar o carro hoje né, então a gente não encontra tanto problema, olha aqui, a pitinha do WakeFest. Se você ainda não conferiu o vídeo do WakeFest, tá vendo esse card aqui em cima, vai lá e confere. Muito grifo, carro importado, show no Umbria e com uma vista de carne na lata. Vai lá vai. Dividir no vidro, logo melhor do que algo gordurante. Eu não entendi o que ele falou. Gordurante é a manteiga, ó. É a manteiga de verdade, tá? Tô brincando não. Aqui, meu, não sei quando que eu faço essas coisas, não vai ter nem 100 views o negócio, mas tá bom. Quanto? Vai, me overt paperado na lira? Ah hum? Ah hum,んですlé, passar um pouquinho lá de menino, só da phapeio logo. Nossa, agora é o rim, passa lá agora. Até na prática mesmo, como ele só é de engordurante descendo ou comendo assim, eu tô engordurado, só por Deus. Mas, fazer o que eu não faço café? Eu sei que não vou me deixar o like eu sei confio não tá distrito só com a manteiga no carambresa vamos pegar também os pedacinhos de mortadela mas ó vou separar aqui vou dividir em três isso é sério o 2 5 5 e não é só eu que o teu um nome é e e Machta pai ó Tá feio o negócio aqui São sujos Com antigo E também mortadela Vou fazer da seguinte forma Os produtos em si Mesma quantidade de borrifada Até ver quando realmente limpou Vamos pegar aqui O blazer Tá no móvel a gente ferrar 1, 2, 3 Tapes ferrados Vem com a panela limpa Dá demais E nova também Caraca Só foi elogiar Quem fluiu Bom Não sei se conseguem ver Mas aí vai ficar gostado No final Ok Vamos seguir no pé Aqui Puxar aqui em gosto Dando em voz 3 Mesma coisa 1 2 3 4 Boa neguinha Agora Agora eu passei assim ou assim Também ficou o rastro Só que ele ficou o rastro maior Eu não lembro se eu passei horizontal ou vertical Mas ficou o rastro também Vamos pro último Um 1 2 3 4 Vamos fazer Assim Nossa Esse Só tem trava Só tem trava Tudo Bem Bora repetir o processo Lembrando tá galera Todos esses produtos automotivos Vocês encontram na loja referência Em julgue aí Ou no site www.lojareferência.com.br Vai lá Usa o poupou pedrão Pra ganhar um desculpão Bora pro segundo Teste agora O fã diferente agora Duas boas de fadas somente E até a segunda etapa Beleza Mas Tá bem com o poupou rastro Mais um rastro Bora mais uma vez Agora Vamos pra terceira Fase Vou jogar trem Vai ensalhar Então Agora sim Finalizou Tente também Morreu também E o terceiro 1 2 3 Partiu Índica 1 É Ainda ficaram Alguns rastros Eu vou trazer Bem pra perto Pra ver Como é que ficou Depois de todas Essas borrifadas Em três fases Estava bem Engordurado O vidro Vamos ver O resultado Do Glaze Primeiro E bastante rastro Vocês podem ver Aqui né Aqui também Vamos ver agora No Tá com menos rastro Opa Tem um pouquinho Aqui ó Nessa área E aqui É Aqui tá maior De rastro Então Nessa O chá A gente leva E vamos ver Lá na frente Mostrando O terceiro Tem bastante rastro Também Aqui ficou bastante Só de passar Ah minha boca é gordurada Lembra O rastro Que fica Tava fazendo um teste Aqui Brincando Na verdade né Lá a gente Descarga Então Vamos falar Desses dois Só Peguei o dedo Aqui E escrevi Pedrão Aqui Você vê que Marcou bastante Já no outro Marcou também Marcou também Não deixou de marcar Mas marcou Bem menos A diferença Ainda tem Bastante gordura Desse lado aqui Não que lá não tenha Mas aqui tem mais Ó Vocês podem ver aqui ó Então Desse comparativo Aqui Que leva o melhor Não é o Glaze E sim O Shark Gloss Da B-Boys Lembrando galera Quem quiser Adquira os produtinhos Vai lá na loja referência E claro Se você ainda não Deixou o like Deixa seu like Comenta aí embaixo O que vocês acharam Desse teste Se quiserem que eu faça Outros testes Com outros produtos Deixem aí no comentário Que eu vou buscar Fazer sim Lógico Vou colocar na parte De estética automotiva Eu já tinha finalizado o vídeo Mas vou mostrar Mais um dos resultados De uma vista De uma perspectiva Diferente De dentro do carro Tô fazendo a limpeza Aqui agora Percebem isso E claro Que eu vou compartilhar Com vocês Aqui O Glaze A gente vê que foi uma marca Bem grande ainda Aqui Vem a faixa Aqui O Shark Gloss Também ficou uma marquinha em cima Porém menor E o único Até E Faixa Em terceiro lugar O Vem que é que os faixos Eu não lembro Vocês viram que em ambos os casos Os três funcionaram Uns com um pouco mais de facilidade Outros Que foi um pouco mais difícil Tem que usar um pouco mais de produto O fator mais relevante Eu acho que vai ser O preço Entre os dois Que se destacaram aí Dentre esses três Mas sim O Glaze é bom Cumpre o que promete Que é Limpar vidro Shark Gloss Também fez o seu papel Muito bem feito Na minha opinião Até melhor E já o último Não ficou aquelas coisas não Ficou em terceiro lugar O Ventex Se não me engano Curta os outros vídeos Que estão aparecendo aí E vem com mais